Honorável criança, suba no altar. Esta é a fala de Conrad, um dos dedos da mão divina, que foi dito aí bem no momento em que Grift iniciava o seu ritual para se transformar em vento. Você sabe tudo mesmo de Conrad? Será? Desliga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos muito bem. Hoje mais um vídeo aí da dossiê da mão divina. Eu já fiz o da Islam, você já viu umas teorias bem interessantes ali e umas coisas bem desconhecidas que muita gente talvez deixou passar ou mesmo não conhecia. Vou deixar o link aqui no card. E hoje, hoje eu vou trazer para vocês aí a continuação. Vamos fazer os cinco dedos aí da mão divina. Hoje é um personagem bem desconhecido, pouco falado, com poucas falas do mangá que é difícil você ter qualquer noção do que ele seja ou quem ele era antes de se tornar a mão divina. Eu vou falar hoje de Conrad ou Conrado, não é o Conrado do grupo dominó. É o Conrad da mão divina. Por falar em mão divina ou mão de Deus, esta sem dúvida está entre os seres mais poderosos e imponentes que encontramos no universo de Berserk até agora. Eles são apresentados como antigas criaturas divinas que transcendem praticamente qualquer aspecto da realidade. Fento, Void e indiscutivelmente Islam também são todos desenhados de uma forma que corresponde a sua estatura toda poderosa. Eles têm desenhos demoníacos e auras profundamente sombrias que inspiram um respeito legítimo e em alguns pontos exalam até mesmo medo. Yubik é ardiloso com seus jogos mentais e tem um visual que destoa dos três citados. Só que ele fica para o próximo vídeo. No quesito estranheza avançamos mais um pouco e chegamos em Conrad. Com aquele visual estranho não temos muitas informações sobre ele. Quer dizer, não tínhamos, pois hoje com esse dossiê eu vou destrinchar muito da história desse personagem que é um dos mais esquisitos da mão de Deus. E aliás, você vai perceber que talvez ele esteja por trás de muita coisa na vida de Gantz. Já aproveita que se você não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber mais vídeos desse. Se você quer saber toda a história de todos os dedos da mão de Deus, você tem que se inscrever aí no canal. É de graça, é só clicar aí no botão. Então Conrad aparece como uma face humana enrugada com o corpo de uma enorme lesma. Como Yubik, muitas vezes ele é visto com as mãos juntas. Assim como Islam teve seu nome inspirado por um livro, Conrad também tem. Se o nome vem de And Calming Conrad, de Roger Zelensky, um livro de ficção científica de 1965. And Calming Conrad, eu vou chamar assim para brasileirar um pouco, a portuguesar para vocês entenderem. Teve seu título alterado pela editora para This Immortal, ou Esse Imortal em tradução livre. Nesse livro, depois de ser devastada por uma guerra nuclear, a Terra é um planeta com uma população humana bem reduzida e é invadida por uma variedade de formas de vidas mutantes. Muitos personagens criados por Zelensky são deuses e semi-deuses. Botou alguma similaridade aí com o mundo de Berserk? Bem interessante, não é mesmo? E em comparação ao resto dos membros da mão divina, Conrad é o menos desenvolvido com respeito a sua personalidade. Ele é um indivíduo estoico, preferindo que seus companheiros falem durante os rituais. Aparentemente, seu único desejo é espalhar peste para todo o mundo mortal. Através ali de roedores doentes e outras criaturas sujas que habitam o plano astral. Mas isso pode nos dizer muito do seu passado e eu já vou chegar lá. Porque vamos falar mais um pouquinho do visual de Conrad. Miura se inspira em muitos artistas famosos para a composição de personagens. Nesse não foi diferente, Conrad invoca a aparência dos bebês encontrados na arte de Hans Rudolf Digger ou HR Digger, um artista plástico suíço, com obras incríveis e surreais. Sua temática trabalha nos limites do horror e do erotismo. Se você pegar algumas artes de bebês feitas por ele, vai ver o quanto são parecidos. E se por acaso você um dia acha sem querer essa arte conceitual feita por ele para o filme, Rodorowski Dune vai achar que é alguma página que não leu de Berserk. Seu trabalho e tom tem uma aparência muito similar que lembra bastante também as cenas do eclipse de Berserk. Eu vejo muito da inspiração artística de Miura quando olho a arte de HR Digger. Falando em habilidades, quais seriam as habilidades de Conrad? Conrad criou o monte que ergueu Rift em direção ao céu, acima do resto do bando do Falcão. E então a transformou em forma de uma mão. Como membro da mão divina, também ele pode ver o futuro e manipular a causalidade. Esse que é o poder compartilhado pelos outros membros. Mas vale destacar aqui que Conrad tem demonstrado a habilidade de utilizar ratos como um meio de propagar doenças. O rosto feito de ratos de Conrad aparece no capítulo 306, logo após a sobreposição do mundo e depois da cerimônia de encarnação. Sabemos muito pouco sobre Conrad, além de que ele é aparentemente um mestre da peste, espalhando doença e mortes por ratos. Agora tire um momento e pense na infância de Guts, porque aqui a sua cabeça vai dar uma embaralhadinha, eu garanto pra vocês. Se lembram de Shisoo, a esposa de Gambino? A sua morte levou Gambino a começar a odiar Guts. No meu vídeo sobre o que é a Beast of Darkness, a besta das trevas, eu disse que foi nesse ponto da história de vida de Guts que ele começou a despedaçar mentalmente. O ódio de Gambino por ele, ser vendido e estuprado e no fim acabar tirando a vida de seu pai adotivo, aconteceu não só por Gambino ficar preso em uma cadeira sem a sua perna. Teve algo a mais, sua mãe adotiva Shisoo morreu de uma doença misteriosa, foi onde Gambino começou a culpar Guts que ele era o símbolo de azar desde seu nascimento. Ou seja, tudo o que aconteceu com Guts teve início não com Gambino perdendo sua perna, e sim com a morte de Shisoo, esposa de Gambino e mãe adotiva de Guts. Ao qual Gambino culpou Guts pela morte de sua esposa, deixando ele extremamente amargurado com aquele azarento nascido de um cadáver. E aqui entra a mão divina, faço uma pergunta pra vocês, é possível que Conrad tenha sido culpado pela morte de Shisoo e pela terrível infância de Guts? Sim, é uma possibilidade real. Sem a terrível infância de Guts e a morte de Gambino, ele nunca teria encontrado Grift. E se Guts nunca acabasse encontrando Grift, Grift provavelmente teria morrido durante a sua tortura e não teria se tornado Fempo. Esse é o poder de controlar a causalidade que todos os membros da mão divina tem. Não confunda com casualidade. Causalidade é a relação entre um evento A, que seria a causa, e um segundo evento B, que seria o efeito. Certamente que o segundo evento só acontece como sendo consequência do primeiro. Então, se torna até canônico que o evento A, que seria a morte de Shisoo por uma doença misteriosa, seja a causa para surgir o evento B, que seria o nascimento de Fempo. Por isso, meus amigos, Conrad é muito mais importante do que você imagina. Nós já sabemos que Conrad espalhou a praga entre refugiados de St. Albion para abrir caminho para a cerimônia da encarnação. Então, por que não aonde tudo começou? Por que não foi ele responsável pela doença misteriosa que Shisoo contraiu, aonde levou Gambino, Udiar Guts e toda a sua história de tristeza e mente despedaçada começou a partir desse ponto? Talvez Conrad seja a fagulha da história de Guts. Aliás, você já se perguntou por que o Cavaleiro Caveira sabe que Guts nasceu de um cadáver? Bem, ele pode ler a causalidade, não controlá-la, mas pode ler sim. E ele sabe o momento exato que o evento A, que é Shisoo, encontrou o bebê embaixo de um cadáver. E quem poderia ser Conrad antes de se tornar um membro da mão divina? Se tentarmos contextualizar com seus poderes, pegando também como eu fiz com o Islã, podemos dizer aqui que talvez Conrad, antes de ser um deus, ser um membro da mão divina, fosse o médico da peste. Um médico especial que tratava aqueles que contraíam a peste. Esses médicos foram contratados pelas cidades que tiveram muitas vítimas dessa doença em tempos de epidemias. Desde que a cidade estivesse pagando seu salário, eles tratavam tanto ricos quanto pobres. No entanto, alguns médicos de peste eram conhecidos por carregar pacientes e suas famílias para tratamentos, entre aspas, especiais ou as falsas curas. Normalmente, não eram médicos profissionais treinados ou cirurgiões experientes. E muitas vezes eram médicos de segunda categoria que não haviam conseguido estabelecer-se na sua profissão. A maioria desses médicos usavam máscaras que pareciam bicos de aves cheios de itens aromáticos. As máscaras foram concebidas para protegê-los do ar fétido, que de acordo com a teoria miasmática dessa doença, foi considerado como a causa da infecção. Se levarmos para o tipo de personagem que ele deveria ter sido antes de se tornar Conrad, a mão divina, provavelmente era alguém que fez testes e mais testes em vítimas para achar uma cura que nunca veio. Seus estudos viraram loucura e também viraram fracasso. Em algum momento, ele foi escolhido para ser a mão divina. Seu poder se tornou aquilo que ele combateu a vida toda, as pestes e a doença. Esse é Conrad. E é isso aí galera, um dos personagens com menos diálogos, menos criação em volta dele, o que torna tudo mais misterioso. Podemos apenas teorizar, eu acho bem interessante, essa parte da ligação da morte de Shisoo com uma doença misteriosa, sendo a fagulha da causalidade para levar Guts até o encontro de Griffith. E com isso, Griffith se tornar feito. Eu achei fantástica essa ligação. Eu queria saber o que vocês acham. Vocês acham que é possível? Dentro do mundo de Berserk, tudo é possível. E com certeza, o controle que eles têm sobre a causalidade, torna essas coisas mais canônicas. Mas deixe os seus comentários, deixe a sua resenha, deixe quem você acha que ele era antes de se tornar a mão divina. Será que realmente ele era um médico da peste? E o que ele combateu a vida toda, se tornou o seu poder. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo, provavelmente farei de Yubik deixando Fento e Void como os últimos desse dossiê da mão divina. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal porque ele é de vocês. E é isso, fiquem ligados. Até os próximos vídeos, valeu e fui!